Eu sei, vocês vivem como um coelho roxo bobo Mas não sim, nem tem mais do que isso no meu globo Sou um jato, observador, estrategista calado Estermulando tudo desde o riso até o lado Tommy, Hagat, King, Gang, Zogo Cada um com seu drama, cada um com seu trobo Homem, a chorona, Hagat, a boba, King, Beiro, o rei da loucura A gangue, a medrosa, Zogo, o mistério que me perturba Homem, chora por amor, Hagat, se entrega a dor King, se acha rei, Gang, morre de pavor Zogo, me intriga, me fascina e me amedronta Um enigma que me prende, uma atração que me confronta Homem, Hagat, King, Gang, Zogo Cada um com seu drama, cada um com seu trobo Homem, a chorona, Hagat, a boba, King, Beiro, o rei da loucura A gangue, a medrosa, Zogo, o mistério que me perturba Sou Jacques, o coelho roxo, observador silencioso Vejo tudo, ouço tudo, mas permaneço escondido Um enigma dentro de outro, um mistério sem fim Sou Jacques, o coelho roxo, e vocês não sabem de mim Homem, Hagat, King, Gang, Zogo Cada um com seu drama, cada um com seu trobo Homem, a chorona, Hagat, a boba, King, Beiro, o rei da loucura A gangue, a medrosa, Zogo, o mistério que me perturba Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima Obrigado por assistir e se inscrever no canal